Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Jorge McFly, presidente dos músicos de Ceará, respondeu Juliana Bond do forró. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta. Quem fala é Emerson, você está no canal. Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, nesse vídeo eu vou sentir pra você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Se você não está entendendo o porquê dessa treta, eu vou relembrar aqui com vocês. Mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal, onde eu falei de Juliana Bond do forró. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card aparecendo pra vocês, pra vocês ir lá e clicar. Onde nesse vídeo, alguém foi lá e fez uma pergunta a Juliana lá no Instagram e ela respondeu que querendo ou não, os músicos estavam sem o que fazer, por isso que eles estavam reclamando para os shows voltarem. O que você acha dos artistas que ficam pedindo a volta dos shows? Eu acho que eles têm que procurar o que fazer. Assim como eu procurei o que fazer na pandemia, eles também têm que procurar o que fazer. Porque é muita falta de amor ao próximo. E em outro comentário, Juliana, querendo ou não, ela chamou os músicos de vagabundo. Caso você não viu esse vídeo, eu vou lembrando vocês. Eu vou deixar aqui em cima, nesse card aqui, que aparece aqui em cima, ok? E aí, Jorge McFly, que é o presidente dos músicos de Fortaleza, como eu falei anteriormente, ele veio nesse vídeo, foi lá e respondeu Juliana. Caso vocês não se lembram quem é Jorge McFly, recentemente teve uma treta envolvendo aí entre ele e DJ Ives, onde ele estava fazendo algumas declarações sobre teclado e forró, banda completa. Mas enfim, eu vou deixar esse vídeo aqui que Jorge McFly deixou, para posteriormente eu falar mais um pouco com vocês. Vamos ver. pessoal, essa semana a gente teve várias coisas que aconteceram e que me chamou bastante atenção. Foi um vídeo de uma... Ah, não vou nem chamar de cantora aqui... De um ser humano, que foi muito infeliz nas palavras, ela falava o que é que a gente tinha que fazer na pandemia. Então, aquilo ali chocou muito na legião do forró, chocou muito entre os músicos, aqueles que dependem exclusivamente do forró para levar seus filhos para dentro de casa. E chegou até a mim, muita gente me cobrando algo que eu falasse sobre isso. Eu tento evitar o máximo de polêmicas, a última foi grande demais, mas na minha posição eu não tenho como ficar calado. Então, diante disso, em respeito aos músicos, em respeito a toda a classe musical, artística, aos cantores e às cantoras de verdade, escrevemos uma carta de repúdio. Vou ler agora para vocês, no final manda aquele abraço. Primeiramente, gostaríamos de ratificar nossa aversão a polêmicas. Mas, diante de tanta falta de respeito da senhora Juliana, não podemos ficar quietos diante da situação de complexidade que esses encontros envolvidos, especificamente no meio forrozeiro, que causa bastante desconforto. Senhora Juliana, nem todo mundo teve a oportunidade de casar com um DJ capitalizado e poder investir no próprio corpo com cirurgias estéticas, tratamentos de beleza e etc. Músicos, são profissionais que trabalham com música tocando, compondo, cantando ou executando ações técnicas, ou logísticas em eventos, shows e barzinhos e etc. Por aí vai. Como a senhora Juliana nunca foi uma artista que depende do talento musical, pois não canta de verdade, e muito menos produz músicas ou toca o instrumento, pois trabalha com sensualidade e divulgação da sua imagem, prevalecendo mostrar sua forma física, buscando inscritos, likes e seguidores. Essa é sua vida. Jamais entenderá a dificuldade que os verdadeiros artistas, colaboradores, que são envolvidos com eventos, estão passando nesse movimento de dificuldade por não poder exercer sua provisão de forma digna e honrosa. Eu, eu e toda a legião do forró espera que a excelentíssima senhora Juliana, líder do bonde do forró, tenha a hombridade e dignidade de se retratar perante os legítimos músicos e artistas desse Brasil. É o mínimo que essa classe espera. Atenciosamente, Jorge McFly, presidente da Associação Mundus Músicos do Estado do Ceará, um abraço bem forte da legião do forró. Bom domingo a todos. Pois é, rapaziada, foi isso aí que aconteceu. Jorge McFly, bastante revoltado, respondendo Juliana Bondes do forró. Se você não lembra mesmo o que foi que aconteceu, eu vou deixar um trechinho desse vídeo que eu postei lá nas minhas redes sociais também, lá no meu Instagram. Vamos ver. O que você acha dos artistas que ficam pedindo a volta dos shows? Eu acho que eles têm que procurar o que fazer. Assim como eu procurei o que fazer na pandemia, eles também têm que procurar o que fazer. Porque é muita falta de amor ao próximo. Pois é, rapaziada, não sei se vocês prestaram atenção no que estava escrito. Juliana Fulek colocou assim, ó. Meus músicos que não são vagabundos estão trabalhando humildemente. Ou seja, aqueles músicos que não estão trabalhando, querendo ou não, ela quis dizer que é vagabundo. Mas enfim, agora os mimizelos estão ali reclamando. Faça mais e reclame menos. Só quem perdeu um parente na pandemia sabe do que eu estou falando. Assim, eu concordo com ela, como eu falei no vídeo anterior, sobre a parte de quem perdeu a um ente querido sabe o que ela estava falando. Mas enfim, deixe aqui nos comentários o que vocês acham dessa declaração de Juliana do Bonde do Forró. Pois o seu comentário é muito importante. Se você gostaria de ouvir o meu conteúdo do Extra, é só me seguir na minha gente, o Ciaza, no Instagram, que é arroba emersonisley. Muito obrigado e eu te espero no próximo.